As grávidas, elas entram num período de transformação, né? Elas começam a se alimentar muito mais frequente e essa frequência acaba tendo uma alteração do pH da saliva. E com isso a gente tem alguma série de problemas bucais que acabam aparecendo, né? Em relação à gengivite, sim, ela tem cura. Então o pré-natal odontológico, ele consiste em duas etapas. A primeira etapa, onde a gente vai cuidar dessa gestante. A segunda fase desse pré-natal, ela consiste nas orientações que o odonto-pediatra vai dar pra aquela mamãe pra receber aquele nenenzinho e cuidar da boquinha daquele bebê. Agora, doutora, no pós-parto diminui a acidez? As pessoas têm menos cáries e também diminui as doenças bucais? Em relação ao pós-parto, a mulher acaba voltando aos hábitos alimentares antigos e com isso a acidez bucal tende a melhorar. E doutora, uma super dúvida. Quando que a gente deve higienizar a boquinha dos bebês? A partir de quanto tempo? Depois que o bebezinho nasce, né? Antigamente a gente tinha a ideia que a gente tinha que higienizar essa boquinha, né? Mas hoje em dia a gente não higieniza mais a boquinha do bebê. Principalmente se o bebê tá mamando com leite materno, né? Se alimentando com leite materno. Porque aquelas células de defesa do leite materno acabam ficando na boquinha e com isso aumenta o sistema de defesa do bebezinho. Então a gente só vai começar a higienizar mesmo a boquinha após o aparecimento dos dentinhos. Que daí é escova e pasta de dente. Agora, qual a idade média que os dentinhos de leite começam a nascer? E são os de baixo que nascem primeiro? Em média, a gente começa a ter o aparecimento dos dentes por volta dos seis meses. Ele começa primeiro os dentinhos, os incisivos inferiores, né? Depois, meio simultaneamente, começam os laterais e os incisivos superiores até completar os vinte dentinhos. Agora, como que a gente fica sabendo que os dentinhos do bebê já estão começando a nascer? O bebê começa a dar alguns indícios de que vai começar a nascer os dentinhos, né? Um deles é que aumenta a salivação, então o bebê começa a babar mais. Outra forma também é que ele começa a colocar mais a mãozinha ou outros objetos na boquinha, justamente para coçar. Então a gente começa a perceber que logo, logo vem dentinho. Agora, como evitar as dores dos dentinhos nascendo? Isso é um assunto que incomoda muito as mamães. Os bebês ficam muito irritados nessa fase. Então, o ideal é que a gente comece a dar alimentos mais gelados. O gelado alivia realmente esse sintoma. E abrir mão de alguns mordedores, né? Que a gente pode ter esses mordedores que tem uma aguinha dentro que você pode colocar no congelador e dar para o bebê ficar mastigando porque isso realmente alivia os sintomas deles. Agora, quais as escovas e os cremes dentais que são ideais para as mamães? Em relação às escovas de dente dos adultos, a gente, de preferência, uma escova de cabeça pequena para que alcance todos os lados do dente, cerdas macias, para não machucar essa gengiva. E em relação aos bebês, a gente tem vários tipos de escovas, né? Que a gente pode usar que sejam realmente pequenininhas e que caibam na boquinha desse bebê. Os cremes dentais, a gente sempre, de preferência, que tenha flúor na quantidade entre 1.500 ppm e essa quantidade de flúor também é adequada para os bebezinhos, né? Sendo que, para os bebês, a gente tem que usar a quantidade de um grãozinho de arroz cru, uma quantidade bem pequenininha, para começar a escovação desse dentinho dos bebês. E aí, a gente tem que lembrar, né? Que a partir do momento que as cerdas das escovas de dente começam a abrir, é a hora de trocar as escovas de dente. Se elas não abrirem, o ideal é que a gente troque pelo menos de 3 em 3 meses. Nós temos alguns mitos, realmente, em relação à gestação, né? Um dos principais mitos é que o bebê acaba roubando o cálcio da gestante, né? Na verdade, não rouba nenhum cálcio. O que a gestante precisa é ter uma alimentação balanceada, nutricionalmente boa, para realmente a gestante não apresentar nenhum tipo de patologia associada à ausência de vitaminas. Outro mito bastante comum é que não é em relação à gestação, mas em relação a antibióticos, né? Nossa, eu tomei antibiótico e todos os meus dentes estragaram. Não é um antibiótico que estraga o dente, né? Hoje a gente tem antibióticos que a gente pode usar totalmente com segurança, que não vai ter nenhum tipo de alteração na dentição. Mas o que realmente acaba prejudicando é que muitos antibióticos, principalmente os feitos para a linha infantil, acabam sendo, para ser gostosos, né? Eles precisam ter açúcar. E às vezes a gente já precisa administrar esse antibiótico de madrugada, né? Em horários em que a criança não vai conseguir fazer escovação logo após, e a gente acaba realmente tendo o acúmulo de açúcar nesses dentinhos e podem aparecer cáries. Doutora Erika, muito obrigada por ter tirado todas essas dúvidas. Queria dizer também para todo mundo que está inscrito aqui no meu canal, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto, é só mandar aqui que a gente responde, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Então inscrevam-se, compartilhem, toquem o sininho. E é isso aí, manda para os amigos, porque é muito importante esse tema de hoje, e a gente vai tirar outras dúvidas e vamos falar sobre vários temas, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar muito vocês. Beijo, gente! Valeu! Adorei participar do canal. Tice, super obrigada. Um beijão para você. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato no meu Insta ou no próprio canal da Tice. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.